Fé Nada melhor que abrir uma porta sem saber o que tem por trás dela Dar um tiro de bazuca Levar umas porradas do Nemesis Fala meus amigos, neste vídeo de hoje vou mostrar todos os jogos de Resident Evil para o PS2 Mas antes vou pedir para você me ajudar deixando um like e um comentário aí, beleza pessoal? Então vamos lá para o vídeo Vamos começar aqui com o jogo Resident Evil Code Verona X de 2001 Que foi lançado primeiro no Dreamcast E é o quarto jogo da série Resident Evil Mas funciona mais como um jogo de uma trilogia Resolvendo elementos do enredo que estão pedentes nos jogos anteriores Este jogo começa de onde o Resident Evil 2 parou Com Cryer Redfield continuando a busca por seu irmão Chris Um dos poucos membros sobreviventes da unidade especial de polícia Star Chris Redfield desapareceu durante uma investigação da Umbrella A misteriosa corporação que está por trás dos surtos de zumbis Que apareceram ao longo da série Resident Evil Code Verona X Começa com uma incrível sequência de abertura No qual Cryer é capturada enquanto se infiltra em uma das bases remotas da Umbrella E posteriormente libertada após um ataque devastador de uma empresa rival Os seus objetivos são diretos Embora não seja fácil e simples Você deve fugir da ilha antes que ela seja tomada por zumbis Você também tem que encontrar o seu irmão e acabar de uma vez por todas com a Umbrella Sem dúvida Resident Evil Code Verona X É um excelente port que foi portado no Dreamcast para o PS2 Depois de um ano e meio Vamos agora ao segundo jogo Que é o Resident Evil 2 Survival Code Verona X O primeiro Resident Evil Survival foi lançado para o PS1 E era um jogo diferenciado dos jogos anteriores Pois ele era jogado em primeira pessoa Algo nunca visto antes Um ano depois chegou o Resident Evil Survival 2 para o PS2 No jogo você segue Cryer Redfield e Steve Burnside Enquanto eles estão tentando escapar de Rock Island Onde o T-Virus foi lançado Você começa selecionando Cryer ou Steve Então entra no jogo Os níveis aqui são todos iguais Você deve encontrar uma chave Entrar lá na porta com o símbolo Biohazard E lutar com o chefe Existem 5 níveis no total com 5 chefes Se você for bem você ganha pontos quando mata um inimigo Pode usar ítens e atirar em caixotes Encontrando ítens e bônus E o próximo jogo dessa lista é o Resident Evil Derain O Derain coloca você em um navio de cruzeiro Repleto de zumbis infectados com o T-Virus Você começa jogando com Bruce MacGav Um agente do governo dos Estados Unidos Enviado para impedir que Morpheus O antagonista de Resident Evil Zero Espalhe ainda mais o vírus Ao longo do caminho Você encontrará Fong Lin Uma agente do governo chinês Que está a bordo do navio do cruzeiro Pelo mesmo motivo E você também acabará jogando com ela O jogo tem alguns modos de dificuldade Você pode jogar no modo normal e no modo hard Que realmente é hardcore Aqui você não pode interagir com objetos Como estamos acostumados nos jogos de Resident Evil Você joga em terceira pessoa Só que na hora da ação O jogo muda para a primeira pessoa O que na época era bem estranho O próximo jogo dessa lista é o Resident Evil Outbreak Resident Evil Outbreak Esse jogo se passa durante os eventos do Resident Evil 2 e 3 Um surto viral da empresa Umbrella Corporation Está infectando quase todos os que entraram em contato com ela Um pequeno grupo de estranhos se viu preso no meio de um apocalipse zumbi E devem trabalhar em conjunto para escapar do local E sobreviver ao ter vírus No jogo você tem uma quantidade limitada de tempo Até que o vírus domine tudo Neste jogo em vez de jogar com um ou dois protagonistas Você pode escolher entre oito Cada um com estatísticas diferentes Ítens únicos, habilidades especiais Coisas que podem te ajudar a alcançar novas áreas Ou ítens Por exemplo, Mark, guarda-costas É lento e não pode se esconder em áreas pequenas Mas é forte com armas brancas E tem muitos pontos de vida Além de poder empurrar obstáculos muito pesados Enquanto isso, Yoko, a ex-pesquisadora da Umbrella É lenta e fraca Mas pode carregar até oito ítens O dobro de qualquer um outro personagem O jogo funciona numa espécie de episódios E oferece cinco níveis para você escolher Os controles e o combate fazem com que o jogo Pareça bastante familiar aos clássicos Também há uma quantidade considerável de armas para encontrar Já em Resident Evil Outbreak File 2 Não há muitas mudanças Você ainda pode jogar com um dos oito personagens Que tiveram a infelicidade de ficarem presos em reconcilio Os visuais e a jogabilidade eram bem legais para a época Ah, a tela de carregamento são mais rápidas do que no título anterior E aqui também tem um monte de novos níveis E no jogo também tem o modo de treinamento Onde você pode jogar, por exemplo, tendo que escapar de um elefante zumbi em um zoológico Escapar de um homem com um machado e muito mais O próximo jogo dessa lista ninguém conhece É um jogo chamado Resident Evil 4 Tenho certeza que você que está assistindo nunca jogou Este jogo segue um agente especial do governo dos Estados Unidos Leon, que é enviado em uma missão para resgatar Ashley Uma garota bem legalzinha que nem enche o saco Mó legal ela Leon! 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 Don't you stand there? Help me! Help me Leon! Esquece o que eu falei Ele é só um dos jogos mais jogados de todos os tempos Brincadeira a parte, nem tem muito o que falar desse jogo né pessoal Não há quem não conheça e dificilmente alguém não gosta desse jogo Mas estes são os jogos de Resident Evil para o PS2 Agradeço para quem ficou até aqui E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima Buuuu!